As máquinas estão no bairro e os trabalhos de esgoto estão sendo realizados durante a semana. Mas se por um lado os moradores demonstram satisfação pela chegada do saneamento, por outro, estão revoltados com os estragos e transtornos que vão ficando para trás. Eu até concordo que vai colocar esgoto na Copa Vila, vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Só que eu não concordo o seguinte, eles vieram aqui, ninguém avisou ninguém, ninguém comunica ninguém, não manda marcar. De dia faz os buracos, tampa, à noite vem asfaltar. Nunca vi asfaltar à noite em uma vila que não tem nem iluminação pública, é escuro. Eles vêm aqui, fazem de qualquer jeito, some, a gente vai falar, eles falam, não, é uma empresa terceirizada que está fazendo. Aí a gente não sabe com quem fala. Na frente desta casa, na rua da praia, depois de recortar o asfalto para passar a tubulação de esgoto, um buraco deixado para trás e está causando transtornos ao mototaxista Ronaldo. Quando eu entro aqui também, bate meu carro, já bateu duas vezes embaixo aí, então assim, vai danificando e aí, quem que vai arcar com os prejuízos? Vai sobrar para mim. Para as vizinhas, Anitta e Ednalva, o problema são os estragos na calçada, que levam sujeira para dentro das casas e revoltam as moradoras por causa do prejuízo. A frente das nossas casas está lá, o lameiro que tem que puxar de enxada, que eu não sei como é que eu vou puxar aquela lama lá da minha porta lá, de enxada, porque não tem. E agora a calçada, vai ter que arcar com prejuízo? A calçada, a calçada a gente espera que eles venham terminar de fazer, eles venham fazer o que eles não fizeram, quebraram e deixaram quebrada. A gente tem que pegar, arrumar, deixar do jeito que eles acharam. Subiram em cima da minha calçada com máquina, abaixaram tudo, quebraram a calçada que eu fiz e está tudo daquele jeito, é um baita de um buracão que está todo mundo reclamando. Mas eu não posso fazer nada, eles que têm que terminar isso aí. Outras ruas do Copa Vila 2 também estão na mesma situação há mais de um mês, quando as obras começaram. Como cidadão, que eu também pago imposto, que meu IPTU é caríssimo e vai vir muito mais agora com esse negócio das águas do esgoto. Águas do Guadalupe é uma empresa séria, ela tem que vir aqui fiscalizar e tomar providência, que do jeito que está é ruim.